o salve rapaziada teclas daniel para vocês ainda que não conhece o canal sejam todos bem vindos se gostar do vídeo pode deixar o seu like se não gostar também pode dar o dislike o importante o importante é todo mundo está participando aí beleza é hoje é um vídeo rapidinho pra passar pra vocês mais ou menos o que aconteceu esses dias minha opinião também de algumas coisas a gente vai começando falar do senhor neném muito bom ele tava lá no carnaval lá fazendo a festinha curtindo com os amigos até aí pessoal tudo bem tudo tranquilo o cara tem o direito dele de estar lá o problema é quem que deu a folga para ele e para os demais jogadores quem que deu a folga diretoria presidente leco cara a fase que a gente tá levando aí para o diretor aí o presidente chegar e falar ó não quero dar folga para ninguém e vai todo mundo aí treinar todo mundo junto aí descansando quero todo mundo inteiro aqui no dia seguinte a gente precisa se classificar bem no campeonato chegar no mata-mata bem a gente tem um clássico aí chegando contra o palmeiras daí não o diretor presidente permite o os atleta os atletas estarem é de folga curtindo até tudo bem também o atleta ganhou a folga beleza o cara tem o direito de tá lá só que assim o dia seguinte ele tem que tá disposto a treinar tem que tá lá deu neném chega lá no treino hoje tá com dor no joelho é muito bom cara dor no joelho e os companheiros que estavam em casa tava tava treinando lá eu bonitinho que tava lá curtindo e os companheiros ralando lá no treino muito bom o e aí total aí eu coloco na conta do leco porque o presidente tem que ter rigor tem que fazer as regras e aí o que que a gente vem acompanhando desse presidente que a gente tem aí cara o cara não tem nem pulso firme nada o cara não aparece não dá cara não dá cara tapa e daí fica se escondendo atrás dos ídolos agora o raí então esse presidente aí enquanto a gente tiver com ele aí a gente vai tá nessa draga aí mesmo pessoal porque a gente tenta ter um pouco de esperança aí e quando acontece os negócios desse a gente acaba desanimando totalmente totalmente é para variar aí o e o senhor leca aí não deu nenhum depoimento do que aconteceu no morumbi e aí o clube lá o estágio alagado acabou com os vestiários vocês viram aí algum algum vídeo uma reportagem alguma algum algum parecer do leco e dando um comunicado aí tá torcida e para imprensa vocês viram o presidente aí fazer alguma coisa e eu desculpa mas eu não vi não se vocês viram aí eu peço que peço até desculpas aí vocês me corrigem bom então cara a gente tem um presidente aí que é um mundo a mole cara enquanto esse esse cara tiver aí no comando aí ele não tem postura nenhuma de presidente infelizmente não tem e aí acaba só só sobrando para quem para o torcedor cara a gente que dá tapa cara aí e vai no estádio paga lá ingresso caro toma chuva e na hora de ir embora lá vai pegar o metrô metrô tá fechado de você não tem como ir embora e quem não tem dinheiro para pagar outros meios aí para ir embora como é que fica tem que dormir na na rua então enquanto a gente tiver coleca aí pessoal a gente vai sofrer na mão desse velho aí meu infelizmente eu já lavei minhas mãos já e daí tá tendo aí também um umas informações aí que o botafogo tá interessado no no diego souza e se tiver mesmo alguma coisa leva embora e não aguentam mais também e tem que acabar com essa panela aí porque tá afetando os moleque aí e não tá dando não cara e o Fortaleza aí pelo que a gente viu também tá interessado no no nenê e peça a deus que seja verdade essas notícias aí cara a gente não vai ficar passando notícia fake para vocês nada concreto mas pelo que a gente tá acompanhando aí e a raiva que eu tô desses caras aí por mim pode ir embora cara tomara que seja a verdade isso daí mesmo o nenê Diego Souza vaza o renaldo tá por um fio também renaldo por um fio tá vazar o Bruno Pérez vaza também vamos acabar com essa panela aí meu os moleques aí tão tão chegando tão querendo espaço a gente precisa de de gente que tem vontade de jogar e ganhar alguma coisa para o São Paulo o Diego Souza e o nenê já tá já tá quase aposentado e tampouco se lixando para a gente entendeu então por mim cara esses dois aí pode vazar eu já lavo minhas mãos e o Bruno Pérez também vaza e tá com uns boatos aí também de de clubes interessados no Elinho no Pablo e no Anthony cara se o Leco vender esses moleque mano o bicho vai pegar velho e assim eu acredito que ele vai ele vai ele não vai vender não mano ele vai ele vai ficar com medo dessa vez meu porque o bicho tá o bicho tá pegando pro lado dele ele tá tá vendo que a batata tá assando pro lado dele então dessa vez aí ele vai segurar até não aguentar mais ele eu acho que ele não vai vender e se ele vender ele tá de palhaçada com a nossa cara ele tá tirando torcedor mesmo ele não tá nem aí mas do jeito que ele é bundão aí ele vai segurar mesmo ele não vai vender não porque o negócio tá feio pro lado dele sério mesmo então ele não pode cara a gente viu o David Neres jogando aí contra o Real Madrid aí imagina se a gente tava com esse cara no time hoje aí meu o São Paulo ia tá em outro patamar hoje cara pô o David Neres hoje meu vocês viram o que o cara fez antes de ir embora o cara tava destruindo meu tava com o esquema tudo bonitinho aí no time aí tava show o time do São Paulo daí o Leco lá desmontou o time todo daí a gente tem que sofrer agora aí sem sem o cara agora o cara tá destruindo lá eliminou o Real Madrid e assim eu acredito que ele vai achar outros caras pra vender mas o Anthony e o Elinho eu acho que ele não vende não ele não vai ter esse peito esse peito de aguentar isso daí não porque se ele vender ele tá lascado os caras vão comer o fígado dele e com razão então é isso aí é a minha opinião aí peço pra vocês também deixarem a sua opinião o que vocês acham aí do se tem que vazar o nenê o Diego Souza por mim tem que vazar já deu o que tinha que dar já trazer cara novo aí pra cara que tenha vontade de de vestir a nossa camisa de honrar porque pra mim já deu já e o a molecada ele tem que continuar cara ninguém quer que vende os moleques não meu deixa os moleques aí meu fazer um plano de carreira aí ganhar alguma coisa depois depois vende meu deixa os moleques aí então pessoal é isso daí então contratação aí São Paulo também tá daquele jeito a gente só vê rival aí contratando se reforçando São Paulo parou no tempo não contrata ninguém e se vocês verem é o time que mais precisa de reforço é a gente precisa de laterais porque o Bruno Pérez já tá encostado lá o Reinaldo também não dá pra confiar muito daí os caras vão e me escrevem o Edmar a gente vai ter que aguentar o Edmar de novo tem que ter reforço cara precisa de um cara no meio campo ali precisa de um ponta cadê? a gente não vê o São Paulo no mercado correndo atrás de ninguém infelizmente a gente tá só com esse time que a gente tá aí vai ser difícil levar pra frente infelizmente eu acho que não aguenta não quando começar a vir pedreira mesmo aí eu não tô confiante não espero estar enganado então sábado ele tem um jogo aí contra a Ferroviária peço pra vocês aí deixarem seu palpite da partida aí eu acredito que a gente faça uns 2x0 acho que a gente ganha esse jogo aí 2x0 pra gente e deixa seu palpite aí pra gente tá acompanhando junto aí beleza galera? agradeço aí a todos aí que vem acompanhando a gente se inscrevendo agradeço de coração daí ainda quem quem não se inscreveu peço que esteja nos ajudando aí fortalecendo o canal e trazendo mais conteúdos pra vocês fiquem com Deus aí eu volto depois do jogo contra o Ferroviária com o pós-jogo espero que a gente consiga mais uma vitória aí beleza rapaziada? um abraço aí tamo junto, valeu!